A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se os seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já nem sou De coração Antes que a dor machuque mais meu coração A gente já morra me olhando de paixão Ajoelhado Ajoelho tem que beijar Pra ficar comigo